Boa noite, boa noite, boa noite. Bem vindos a mais uma live do Marque em Foco, aqui do Minuto Perfumado. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Hoje, trazendo Rennes Fragrance. É uma live que eu deveria ter feito na segunda-feira, mas eu tive um problema sério de coluna. Boa noite pessoal que tá chegando. Eu fiquei entrevado a segunda e terça-feira na cama, não conseguia levantar, me mexer, fazer almoço, não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tive que cancelar a live. Como cancelei também a de quarta-feira que eu ia fazer pra uma outra empresa, mas vai ficar pra diante. Não tem problema, é importante que eu tô aqui, saúde recuperada, fazendo a live aí pra vocês, tá bom? Boa noite pessoal. Já, já tô melhor já, minha querida. Muito obrigado. Vou dizer assim, tô 98%. De vez em quando tem um incômodo que me dá, se eu ando um pouco mais rápido, mas assim, acredito que amanhã bate 100%. Mas, graças a Deus, é. Pessoal que tá chegando, boa noite. Ale, Vitor Jones, Paulinha... Kate... Pessoal que tá chegando... Floriane... Ô, me cuidar, claro, né? A gente chega numa idade que tem que se cuidar, gastar dinheiro se cuidando. Mas faz parte, né? Carro velho é que dá problema, né? Não é carro novo. Opa! Olha aí, boa noite. Gente, que calor nesse Rio de Janeiro de meu Deus. Odeio calor. Ar-condicionado, ventilador ligado e eu transpirando. Mas vou levar. Vamos lá. A saúde de todos vocês. Tenham todos um excelente final de semana e uma boa live aí pra nós. Hum, geladinho. Ai, delícia. Rennes Fragras chegando na área. Então, gente, é uma live de recebidos. Entre esses recebidos tem alguns que são lançamentos. E também minhas primeiras impressões. E olha, tem perfume que eu quase que acabei com perfume. Que não foram primeiras. Quase foram as últimas impressões. Eu tive que correr com dor e tudo pra fazer uma live que eu fiquei com medo do perfume ir embora. Não só eu usando, tá? Mas foi muito rápido. Muito bom. Muito bom mesmo. Aproveitando a live pra dar os parabéns pra Raquel da Rennes Fragras. A Rennes tá fazendo agora em novembro. São três anos, né, Raquel? 2018, 19, 20, 21, quatro anos? 2018 pra 19, 19 pra 20, 20 pra 20. Três anos. Três anos mesmo. Tá, tá calor demais, demais, demais. E hoje eu trago alguns perfumes femininos, masculinos, compartilhados. Que hoje em dia os masculinos são tão docinhos que as meninas acabam usando também. Não tem muito dessa. Então vamos lá. Por qual que eu começo? Um... Cadê? Eu devia ter virado o nome pra cá, pra mim, né, André? Agora tem tudo no nome bonitinho. Dá até pra ler de longe. Gente, vou começar por esse aqui. Opa, é isso. Três anos. Parabéns, Jaquel. Que ano que vem seja muito melhor que esse. Outro ano muito melhor que você cresça sempre. Você merece uma guerreira batalhadora. Sabe que eu gosto muito de você. Tamo junto aí já há algum tempo, né? Vamos lá. Vamos começar aqui a falar dos perfuminhos. Ah... Un jardin sur le nil. Um jardim sobre o nilo. É um perfume da Hermes. Ou Hermes. Como queiram. É um perfume... Que é um floral frutado. Feminino. Ah, eu não vou borrifar na pele não, senão... Eu vou ficar com muita coisa na pele. Tem muito perfume. São oito. Então... Deixa eu me poupar um pouquinho só hoje. Tá, gente? Que eu já conheço perfume. Já provei na pele. Olha esse borrifador, gente. Ele é um... Um floral... Frutado. Com ênfase no frutado. Eu acho ele mais frutado. Manga. Tem umas notas estranhas. É... Tomate. Cenoura. É quase que uma salada de frutas. Com uma saladinha ali. Só jogar um vinagre. Mas é gostoso. Tem uma coisa verde. Um floral verde. Bem interessante. Para as meninas que gostam de um perfume atalcadinho. Ele é atalcadinho. Mas... Beminho. Ele tem incenso. Tem iris também, né? Se eu não me engano, na base do perfume. Que traz essa coisa do atalcado. Mas... Vocês sabem que eu não gosto de perfume atalcado. Comigo foi tranquilinho. E olha que é um perfume feminino. Ah... Tem também canela no fundo do perfume. Eu nunca tinha visto nota de canela no fundo de perfume. Não que eu me lembre. Mas eu acredito que não seja a canela casca. Canela em pó. Nada do... Canela árvore. O pau canela. Que a gente chama. Começou aqui atrás a... A me zoar. Eu quero psicodérico aqui atrás. Então... Ele é um floral frutado. Bem gostoso. É de 2005. Da Hermes. Un jardin sur le nil. Fala... Un jardin sur le nil. Mas a pronúncia correta é... Un jardin sur le nil. Un jardin sobre o nilo. Muito gostoso. Ele eu acho que é de uma coleção de un jardin que tem. Tem mais dois ou três. Se eu não me engano. Eu não estudei a fundo essa fragrância não. Mas ela é muito agradável. E até... Eu não vou dizer compartilhável. Mas tem homem que vai gostar. Não vai... Não é tão feminino assim não. É aquele floral frutado mais... Vamos dizer assim... Mais discreto. Não é muito doce. Do sordeiro é bem... De menos pra baixo. Bem agradável. Agora um outro feminino. Com um nomezinho estranho também. Que é o Baizé Volet. Perfume de 2011. Se eu não me engano. No Cartier. Opa. Pegar aqui a fita. Deixa eu ver o que vocês estão fofocando aí. Ah. Estão no... Boa noite. Boa noite. Não. Está atrasado não. Comecei agora. Só falei do primeiro perfume. Deixa eu borrifar aqui. Esse é o Baizé Volet. Raquel deu uns trava-línguas bem legais pra eu testar dessa vez. Gente. Esse perfume é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na vida. Estranho não no mau sentido do perfume ser estranho. Mas das notas, da pirâmide olfativa. Você já viu um perfume que tem a mesma nota repetida no topo, no coração e na saída do perfume? Pois é. Ele tem lírio na saída, tem lírio no meio do perfume, nas notas de coração. E tem um lírio na base. Só que o lírio da base modificou o quê? É lírio verde. Os dois outros lírios de saída do coração, lírio branco. Ou seja, floral, floral, floral. Oi minha, boa noite. Boa noite, Claudio. Tudo bom? Seja bem-vindo, meu querido. Fica à vontade aí na nossa live. Tem notas verdes também. É um floral que é bem esverdeado. O lírio já traz uma coisa aquosa. Mas ele tem notas verdes acompanhando. Ou seja, leve, leve, leve. Perfume cara de verão, bem tranquilo de usar. Parece água, gente. De tão clarinho que é. Você não vê nada. Esse frasco eu adoro. É o de 30 ml. Lembrando, o Rennes trabalha 30, 60, 120 ml. Está aqui atrás de mim. Além de outros produtos. Hidratante. Loção de barba. Que eu adoro. Que é da Tommy, a minha loção. Já está pela metade. Que é o pós-barba. Tem óleo também. Emulsão perfumada. Muito bom. E esse é daqueles perfumes que quanto mais você cheira. Mais você quer sentir o cheiro. Porque é tão tranquilo. Um floral tão tranquilo. Não tem nada de atalcado. Não tem nada de assabonetado. Pelo menos eu não sinto. Não senti. É o frasco quadrado. É bom para a gente guardar um do ladinho do outro. Não é aquela coisa redonda que toma mais espaço. Gostei muito mesmo de conhecer essa fragrância. E é legal que aí agrada também ao público feminino aí do canal Minuto Perfumado. Deixa eu molhar o bico. Opa. Gente, que calor. Que calor, que calor. Deixa eu ver se vocês estão fofocando aqui. Vamos lá. Outro. É... Why. Why de Yves Saint Laurent. O Y, né gente? Ficou muito legal. Esse aqui eu não conhecia. Eu não tenho... Deixa eu pegar outra fita. Eu não tenho a referência dele. Alguns perfumes, quando eu for fazer a resenha, vai ser comparativo. Novo Phantom, eu tenho. One Million Le Parfum, eu tenho. Eternity Flame, eu tenho. Tron to Heroes, eu tenho. Os originais, dá para fazer comparativo. O Y, infelizmente não. E gente, que perfume é esse? Vamos lá. Pegou? Pegou? Pegou. Pegou. É classudo demais. Tem... Nota de hortelã e gengibre na saída, bem equilibrada, bem gostosa. É de 2017, amadeirado aromático. Mas é bem amadeirado. Não achei pesado. Pode ser que em mais testes ele fique no calor. Eu só usei em clima mais fresco ou no ar condicionado. Então, ainda vou usar ele no calor para testar mais. Mas não achei pesado. Um amadeirado legal. Tem nota de maçã, tem violeta. Tem abacaxi. E tem mais uma coisa floral. Gerânio, se eu não me engano. Traz aquele ar meio metalizado para o perfume. Muito agradável, gente. Tem um toque incensado nele também. Eu não me lembro se tem incenso. Mas... Você sente que tem bem levinho. Ou um amadeirado defumado. Alguma coisa assim. Nesse aspecto. O Y de Yves Saint Laurent. Esse é masculino. E já entra naquela coisa. É um masculino que tem mulher que vai se jogar nele. A fitinha por ele é da Renata Ascar. As maiores são do Boticário. Essa aqui foi a Elza. Essa aqui foi... Eu comprei o curso e veio, né? Vieram muitas. Gente, mas é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Lembrando que a Renes ainda está com promoção até hoje meia-noite, gente. O da Black Friday, tá bom? Ainda tem algumas coisinhas lá, né, Raquel? Correr, senão acaba. Gente, viciado nesse perfume. Muito bom. É mais noturno, tá? Pode ser que dê pra ousadia. Pode até ser. Vou ver, fazer mais testes. Mas ele é muito refinado. É um perfume mesmo pra uma beca legal, uma festa de 15 anos, casamento. Alguma coisa assim. Desse naipe. Deixa eu ver o próximo. O próximo eu gostei muito. Que a Renes lançou. Que é o Eternity Flame. Porque eu tenho o original e gostei do original. Fazia tempo que eu não tinha nada da Calvin Klein, né? O Eternity de Calvin Klein. E eu gostei desse perfuminho deles. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Esse já tem uma coisa mais frutado nele. Ele é Amber Fougere. Foi lançado em 2019, se eu não me engano. Que eu já tenho há um tempinho. Você sente muito âmbar e couro aqui. Só que tem alguma coisa adocicando. Alguma coisa frutada adocicando o perfume. Ora lembra abacaxi. Ora lembra maçã verde. Mas é bem interessante. Apesar de ter nota de couro. Não é pesado. Não é um perfume pesadão, não. É bem agradável. O flame dele eu não entendi. Não sei se é pelo frasco, pela... Oi, pausou aqui. Acredita que entrou uma mensagem no meu celular e parou? Vocês continuaram vindo. Deixa eu ver se vai dar atraso. Temos algumas unidades de 30ml e pix. Beleza. Gente, pensei que ia cair minha live todinha agora. O celular deu uma... Pra entrar mensagem. Nove horas da noite a team mandando mensagem. Não é cobrança não, tá? Então é isso. Esse perfume aqui é o Alternate Flame. Eu não entendi o flame do perfume. Ah... É um amba fougé. Você vê que tem couro, tem amba, mas ele não esquenta tanto. Nem o original que eu tenho e nem esse aqui. Tá? Mas farei mais testes pra levar direitinho a resenha. Também no frasco de 30ml. Deixa eu ver aqui... Ana Cristina... Confesso que... Não, não é cobrança não, Ana. Não é não. Ai, meu Deus do céu. Não, vamos pro 212 Heroes. Perfuminho que me surpreendeu. Tanto quando eu recebi o original, que eu experimentei. Eu falei... Ah, não é tão ruim assim, quanto eu pensava. Quando eu vi a propaganda, achei que era um perfume muito... Muito mancebo, muito jovem. Né? Mas até que não, me agradou. Eu senti o cheiro e falei... Nossa! Legal! Fitinhas... Cadê você? Vamos lá? E esse toma conta. Mas é um pouco mais doce, tá gente? Tem... Tem nota de cannabis nele. Não sei se foi... Cadê? Esses comerciais que passam o saco. Tem nota de cannabis, mas não deixa ninguém doidão. Não se preocupem. O gengibre com pera aqui nessa saída. Lembra aquela sobremesa de pera ao vinho. Gostoso. Gerano e sálvia. Um aspecto... Floral. Só que metalizado. Bem... Bem agradável. Ele é aromático frutado. Lançamento desse ano... Foi desse ano. 2021. Ainda não mudamos o calendário. O fundo diz que ele tem almíscara e couro. Eu só sinto o almíscara. Eu não sinto o couro. Nem nesse aqui. E nem no original. Tem que fazer mais testes. Mas enquanto fragrância... Olha... Me surpreendeu. Sabe aquele perfume que você não dá nada? Você vê a propaganda e fala... Nossa! Perfume de molecote, né? Tipo... O Malbec Play da vida. Mas não. E... Compartilhável. Vai agradar eles e elas. Deixa eu botar aqui... A fita aqui. Próximo. O pessoal tá na fofoca. Confiscou... Não confisquei nada, Ana. Só que você vai ter que vir aqui buscar. Depois a gente conversa. Confisquei nada. Deixa eu botar o tchon tchon pra cá. Que a gente já viu. Próximo. O Amelion ou Phantom? Deixa eu falar do Amelion primeiro. Bom, eu não sou nenhum grande fã do Amelion. É um perfume que eu reconheço como uma boa fragrância. Mas de tanto usar, meio que enjoei. Aí vem o Amelion Le Parfum. E eu posso dizer pra vocês que não tem nada a ver com o Amelion, tá? É um perfume. É uma fragrância totalmente diferente. E bem melhor. Muito mais floral. Acho que tem tuberosa na saída. Com notas solares, uma coisa assim. Ele é bem vivo. É uma tuberosa bem viva, bem acesa. Tem um pouquinho de sal. Bem ambarado. Muito, muito ambarado. No fundo dele, se eu não me engano, tem ládano e tem madeira de cachemira. Deixa um amadeirado no perfume que não ficou exacerbado, não ficou pesado. Olha, gostei. Gostei, gostei, gostei muito. Gostei mais do que o Amelion tradicional, pra ser franco. E é outro perfume. Vai agradar eles e elas, com certeza. O dulçor dele, ele chega quase ali no meu limite. É aquele dulçor médio, que já tá chegando no alto. Mas, é agradável. Mas, é agradável. Claro. Noites ou dias mais frios, frescos, ambientes refrigerados, né. Mas, é muito interessante. É um perfume que, também, me surpreendeu. Não dava muito pelo Amelion, não. Vi algumas resenhas, assim, tipo, hum, será? Mas, tá aí. O Amelion, o Le Parfum. Vou botar aqui. Agora, o lançamento do ano. Eu tive na reunião da Puit, da Pute, Antônio Pute, no lançamento do Phantom. Aquele perfume do robozinho. A proposta deles era unir passado, presente, futuro, ligar o presente com o futuro, assim. Muita conversa pra boi dormir. Aliás, as empresas de perfumaria gostam muito disso. É igual moda. Você faz, ah, o Fantástico Mundo de Odete Reutemann em Marte, no verão de 65. Coleção. É mais ou menos isso que as perfumarias estão fazendo e o perfume, no final das contas, não é nada daquilo. Tá? E o Phantom foi meio assim. Não foi nada daquilo. Tô falando do original. Quando eu senti, eu falei... Por que falaram tanto? Olha, é uma proposta inovadora. Porque nós temos o Amelion como carro-chefe. Ele é o que mais vende. Nós temos o Invictus, que é um dos que mais vendem de perfumes importados, o Zayn. Agora o Phantom vem pra roubar a cena, pra ser o próximo. Eu considero o Amelion muito melhor do que ele. Enquanto perfume, achei um pouco mais inovador. Aqui eu achei um pouco mais do mesmo, né? O Phantom. Não aqui o da Rennes, que ficou igual, ficou bem parecido. Mas vamos lá, vamos borrifar. Se eu nem chegar muito perto não, gente. A Madeirado Aromático 2021, lançamento desse ano. Ele tem uma lavanda bem presente, doce. Uma lavanda adocicada. E se eu não me engano, ele tem lavanda, ele cai naquela coisa do outro perfume, de ter lavanda nas notas de saída, notas de coração e notas de fundo. O que é estranho pra um perfume, né? Dois perfumes que vieram aqui com notas semelhantes. Tem a mesma nota nos três índices. Oi Henrique, boa noite. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo, Jane. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Rodrigo, meu sobrinho. Olá, senhor Phelps. Então ele tem lavanda, muita lavanda, um festival de lavanda. Lavanda na saída, lavanda no coração, lavanda no fundo. Muita baunilha. E se eu não me engano, ele tem nota terrosa e nota de fumaça. Nota de pum. Só se for nota de pum, gente. Nota de fumaça é ótimo. É ruim? Não, não é ruim. Não é um perfume ruim. Só que assim, quem teve na reunião, viu a reunião da PUT, que é a importadora que traz o perfume, né, da Paco Rabanne, jurava que ia ser uma coisa assim, excepcional, de outro mundo, fora do comum e tal, mas não. Outra fragrância que vai agradar elas e eles, bem compartilhável, vai ser assim, aquela fragrância, ok, é um perfume gostoso, é um perfume gostoso, não é ruim. Só que a expectativa que gerou foi muito maior do que o que entregaram lá no Fanto. E aqui, como ficou igual, né, assim, acho um bom perfume, ponto. Não achei inovador como a proposta do robozinho, de ser refilável, de você poder recarregar quando acaba o perfume, você compra só o refil, né, coloca nele. Mas, Paco Rabanne que lute para transformar o Fanto no número 1 da marca. Não vejo. Para mim é um perfume que vai sair de linha em pouco tempo. Estou fazendo essa resenha, essa live hoje aqui, vai ficar aí gravada, depois me cobrem. E agora, por último, mas não menos importante, até talvez mais importante, opa, deixa eu ver molhar o bico. Ai, esbarrei duas vezes, não basta esbarrar uma vez, tem que esbarrar duas. Um 60 ml inspirado num perfume de Amouage, o Jubilation 25, o Jubilation Vansanque ou Jubilation 25. Ele é um perfume, para quem não conhece a Amouage, a Amouage é um magnata de uma família imperial de Romain, de Oman, Romain, a louca. Oman, que ele resolveu fazer perfumes e esse perfume saiu para o 25º aniversário em 2008. Ou seja, já é um perfume até antiguinho, tá, no catálogo da Amouage. Mas é fantástico, que perfume é esse? Então lá, voltando à história da Amouage. A Amouage é uma empresa que foi fundada pelo magnata lá, que é da família imperial de Oman, que tem sede em Londres, a empresa, que tem a fábrica em Grasse, no sul da França, e que depois que é processado e feito o perfume, é mandado para macerar de novo em Oman, para ser envasado e vendido para o mundo. Deve ser por isso que custa 3 mil reais, né, mas tudo bem. A Rennes foi, lançou lá um perfume, que eu não sei como é que é o original, esse eu não tenho nem condições psicológicas de tê-lo, mas podem ver que eu já estava com medo de acabar, eu já gravei resenha dele, já vai segunda-feira a resenha desse perfume, que eu pensei que ia acabar. E aqui no Rio de Janeiro, não está nem um pouco de acordo para usar esse perfume, é um perfume para inverno e para frio, está calor. Mas olha só o tanto que eu usei, é muito bom, é muito forte, muito potente, muita difusão, muito tempo na pele, performance exuberante. Aliás, eu não testei todos quanto a performance, mas os que tem para comparativo ficaram bem, bem performáticos, ficaram muito bons. Agora esse aqui, ele tem uma nota, eu vou dar um spoiler, vai ter a resenha dele já segunda-feira, mas eu vou dar um spoiler. Olha, ele tem uma nota de amora na saída, só que essa amora não é fruta, não é frutinha assim, ele é frutado nessa saída dele, é descrito como ambafugé, ele é frutado, mas sabe o frutado de pote, daqueles potes de geleia, geleia de fruta que você abre, você sente o cheiro da fruta com toque resinoso, é isso, resinoso, açucarado, aqui no caso condimentado, ele é bem especiado, ele não é tão fulgério, eu acho ele mais especiado, tem nota de louro, qual é a outra nota que tem aqui que eu sinto bastante? Deixa eu borrifar, né gente, eu não borrifei, por isso que eu tô perdido na linha do trem. Não, ele é amora, ele não é amorinha não, ele é bom. Ah, coentro, coentro, nota de louro, nota de canela também tem, é um perfume diferente, e mel, só que é mel, mel in natura, mel da abelha mesmo, não é mel de flor de laranjeira, não é disso não, é aquele mel grosso, escuro, sabe, do bumbum da abelha mesmo. Paulo, Paulo, é muito elegante, é muito diferente, esse sim, esse sim, eu não conhecia o original, claro, então, pra mim, foi o surpreendente, ai, deixa eu tirar aqui, foi o surpreendente aqui dos enviados, dá pra sair? Ai, meu Deus do céu, ai, fechou, pronto, desliga. Ele foi o diferentão, é um perfume que tem muita performance, não tem pouca, de um dia pro outro, já vou dar o spoiler aqui também, projeta bastante, bastante, bastante mesmo, não é uma projeção, primeiro é uma projeção bombástica, mas ela acalma e fica um metro e meio, mais ou menos, de distância, só que eu saí, voltei, o perfume continuou exalando, na roupa, esquece, esquece, vai lavar a roupa, quando tirar, vai sentir, no dia seguinte você vai na pele, vai sentir ainda o perfume, principalmente a parte do musk que tem nele e a parte ambarada do perfume, o ambar aqui, ele é tenso, ele é tenso, ele é forte, é um ambar mais forte. É um perfume compartilhável, olha, é doce, tem um dulçor, pode ser que algumas mulheres se interesse, mas sabe aquela coisa do homem de terno, gravata, naqueles comerciais, chegando num carrão, que praticamente abre o mar assim pra ele passar? É esse tipo de perfume, é o diferentão, é o acima da média, tá? Jubilation 25, ficou muito bom, muito bom mesmo, Pena que não veio um frasco de 120 ml, merecia um frasco de 120 ml, é muito bom. E olha que eu só usei no calor, desanda, tá gente? No calor a canela dele esquenta, é muito ambarada, vai esquentar, eu falo isso na resenha, mas assim, eu nem liguei, é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu queria usar. Eu senti na fita, eu gostei, aí eu, ah, vou botar na pele, né? Como diz o outro, o que é um peido pra quem tá, né? Usei! E assim, desanda no calor, ele esquenta muito, ele pode incomodar, mas eu consegui usar de boa. E é um perfumaço, gente. Tem um que incensado nele que lembra muito incenso de sândalo, eu não lembro se ele tem sândalo, mas pode ser, pode ser mirra, pode ser oud, alguma coisa assim. Mas, é o perfume, é o perfume. Vou deixar esse aqui bem, bem explícito, porque gostei, gostei de todos os perfumes, até dos que eu conhecia, é, eu gostei pela similaridade que veio, achei bacana nesse ponto, que eu vou tocar nesse ponto nas resenhas. E nesse aqui, como eu não conheço o original, foi aquele, aquela surpresa feliz que eu tive. Perfumaço, gente. E é isso, foram oito perfumes que eu trouxe pra vocês. Ah! Lembrando que também tem sabonete líquido, ó. Esse aqui é de capim-limão. Ó, que bonitinho a apresentação, ficou super legal. E... Esse aqui é de um dos meus perfumes favoritos, que é o Bergamota Basilic, também. Acho que é L'Occitane, né? Eu já, eu já fiz resenha, né, Raquel, do Bergamota Basilic. É um... Um cheiro, assim, de capim-limão, de verbena, de coisa fresca. É muito gostoso. Deixa eu... Não, dá pra sentir aqui, gente. É muito gostoso, é muito fresco, revigorante, muito legal. E a apresentação, top. Muito legal. É isso. Então... Ó, eu tô até rodando aqui a coluna. Olha que legal. Não vou... Não vou me exaltar muito não, senão pode travar de novo. Curiosa nos... Frasco redondo no fundo. Frasco redondo no fundo? Como é que é? Ah, tava curiosa nesses frascos redondos no fundo. Não, o frasco é quadrado. Quadradinho. Não tem redondo. Esse... Ah, esse daqui era... É sabonete. Sabonete. É cuti-cuti. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Nath, obrigado, filho. Obrigado. Ah, do sabonete. Tá, então é sabonete. Muito obrigado pela presença de vocês. Talvez amanhã eu faça uma outra live. Vamos ver como é que vai transcorrer o dia. Mas eu aviso no Instagram pra vocês. Essa live, como sempre, vai ficar aqui no Instagram. Posteriormente eu vou compilar pro canal Minuto Perfumado. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado do coração mesmo. Beijo grande. Obrigado pra quem me desejou saúde aí durante essa semana que foi bem puxada. Principalmente segunda e terça que eu não conseguia levantar da cama. Mas tô aqui. Vivo. Firme, forte, lindo e radiante. Tá bom, gente? Beijão. Bom final de semana. Aproveitem. E até a próxima live. Beijo. Obrigado, Renes, mais uma vez. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Opa, muito obrigado, Cláudio. Beijão, gente. Até mais. Continuem se cuidando. Ah, quase que eu esqueço. E se perfumando. Tchau, galera.